E galera, depois de alguns meses utilizando aqui o Darmoshark N3, será que vale a pena essa compra? Bora lá! E galera, finalmente eu vou poder falar um pouco mais a fundo aqui do Darmoshark N3 Esse que ficou bem conhecido aí na internet, né? Por ser um mouse gamer com excelente custo-benefício Realmente, esse mouse, ele está na faixa dos 200 reais Eu consegui comprar esse mouse na AliExpress Ficou na faixa de 180 reais, eu consegui cupom de desconto E realmente é um mouse muito barato pelo que entrega Mas antes da gente seguir, eu vou passar aqui pra vocês uma dica Pra você que pretende comprar um Darmoshark ou qualquer outro tipo de periférico, equipamento, videogame Eu vou recomendar o site da Cuponomia Ativando a extensão do Cuponomia, você consegue cashback Consegue ativar cupons de desconto Tanto no site da própria AliExpress Ou até mesmo Amazon e diversos outros sites Lembrando, eu vou deixar o link na descrição E se você ainda não tiver o cadastro da Cuponomia Você vai ganhar 5 reais já realizando o seu cadastro Então clica aí no link na descrição E não deixa de se cadastrar e comece a economizar hoje mesmo E galera, estou aqui com a caixa do Darmoshark N3 Antes da gente seguir, eu vou mostrar o conteúdo que vem nesse mouse Que torna ele um excelente custo-benefício Você vê que é uma caixa bem feita E um material muito bom realmente Aqui a gente pode ver Eu já retirei, mas você vê que ela vem bem protegida por essa espécie de espuma Então o mouse realmente, ele vem bem protegido E o conteúdo da caixa Vem o mouse, obviamente Darmoshark N3 Eu já vou passar detalhes pra vocês Vem aqui também esse cabo USB tipo C Ele é de tecido Que é o modelo para corde, né? Que é muito bom Ele é molinho pra quem vai utilizar Não vai atrapalhar ali na jogatina Quando você precisar conectar pra carregar ou algo assim Vem até uma proteção aqui, ó Pra outra entrada USB Vem esse extensor aqui pro USB Quando você conectar o dunglezinho e o sensorzinho ficar longe Você consegue colocar essa extensão Vou até mostrar aqui pra vocês Dependendo do local, né? Onde você estiver posicionado Você coloca esse extensor Coloca o dungle aqui E vai ter o maior alcance de sinal do seu mouse sem fio Veio também um adesivo Darmoshark Interessante E veio fits extras Caso esses fits, né? Que desgastem com o tempo, né? Você consegue fazer essa troca Que é muito bom Isso costuma vir em mouses mais caros, né? Na faixa de R$400 E veio aqui também O manual de instruções Agora, galera, a gente vai falar um pouco Sobre a construção desse mouse Ele é feito aqui, como vocês podem ver Por esse plástico liso Mas ele tem uma ótima construção Mesmo tendo esse plástico aqui Que a gente pode considerar algo mais barato, né? Mas ele não tem rebarbas O que eu acho excelente, né? Dá pra ver que ele é um produto realmente de qualidade Um acabamento muito bom Tem um design bem minimalista, né? Onde ele não tem nenhum símbolo aqui Da Darmoshark identificando, né? Que torna um design, vamos dizer, genérico Ou minimalista, né? Porque você não consegue identificar Qual seria a marca desse mouse Olhando assim de primeira Mas realmente O aspecto minimalista desse mouse Me agrada bastante Ele não tem RGB, né? Como vocês podem ver Naquele mouse gamer cheio de RGB Pra dizer que ele não tem RGB Aqui no scroll Ele acende uma luzinha Quando você muda a questão de DPI Deixa eu até ligar ele aqui, ó Quando você muda o DPI Ou, por exemplo, né? Quando você está carregando Quando ele fica com a luz vermelha E sobre o design Vocês podem ver Que ele tem um design assimétrico, né? Ele tem um design jogado aqui Pra esquerda O que, né? É... Torna esse mouse feito Pra quem é desto Uma pessoa que é canhota Acredito que não consegue jogar com esse mouse Porque realmente ele se encaixa perfeito Com a mão aqui direita Então é um mouse que foi feito ali Pra pessoas destras Se você é canhoto E quer um mouse Nessa pegada aqui da Darmo Shark Eu recomendo O Darmo Shark M3 Com o N de Maria M3 ao invés desse modelo M3 O M3 tem um formato simétrico Se você é canhoto Eu acredito que o Darmo Shark M3 Vai ser uma melhor opção pra você Pra gente concluir aqui A parte do design Como vocês podem ver Ele tem essa barriguinha aqui Nessa elevação E que é excelente Pra quem tem uma pegada clown, né? Tem uma pegada clown Agora quem tem uma pegada palm Eu não sei se seria tão confortável Mas eu acredito Que nesse caso também não vai incomodar Mas pra quem tem a pegada clown Ele é excelente Porque ele já tem essa elevação E um ponto muito positivo Esse mouse ele é super leve Ele tem 66 gramas O que é muito bom Porque ele já é um mouse sem fio E ainda é muito leve Então isso no início, né? Eu utilizava um mouse mais pesado que esse Que era um mouse da HyperX Agora me fugiu o nome Mas quando eu troquei Eu achei estranho demais Porque esse mouse ele é muito leve Só que, falar a verdade Eu me acostumei E alguns dias atrás Eu fui utilizar o mouse da HyperX E senti uma grande dificuldade Achei muito pesado Então, certamente Se você utiliza um mouse pesado Depois que você utilizar um desse Vai ser difícil você voltar A querer utilizar um mouse pesado Realmente esse mouse é muito leve Até na questão aqui do cabo Eles colocaram esse cabo aqui mais molinho Já para não atrapalhar ali na sua performance Na sua jogatina O que eu achei excelente E a gente sabe que mouses super leves Costumam ser bem caros Então, por esse preço, excelente Sobre botões Esse mouse possui sete botões Esses em cima aqui São os botões de DPI Outro ponto positivo Porque os mouses costumam vir apenas um botão Para ajustar o DPI Que você vai apertando, apertando, apertando Agora aqui não Você tem dois botões de DPI Tanto para cima quanto para baixo Os dois botões laterais Botões de click, scroll E também aqui embaixo Você vê que ele tem um botão das funções O que é muito interessante Aqui você consegue escolher o modo G Que é para você utilizar com o dango Conectado no seu computador Que é o melhor Para você ter a melhor performance Aqui no meio Você desliga ele Ou você pode deixar assim Quando estiver conectado Via cabo USB E aqui o modo Bluetooth Só que o modo Bluetooth Você sabe que ele já teria um delay E olha que legal O modo G Ele fica verde Deixa eu pôr de novo O modo G ele fica verde O modo Bluetooth Ele fica azul Mas não fica aceso E aqui ele tem um botão de RPT Que eu vou explicar depois Para que serve Que você consegue controlar A frequência aqui do mouse E também olha que legal Ele tem aqui um compartimento Vamos dizer para viagem Para você levar o dango Olha que dango bonitinho Aqui com símbolo Darmo Shark E fecha Sensacional E a entrada USB Tipo C E vale ressaltar Que o modo Bluetooth Igual eu disse Tem delay E agora você Utilizando o dango Que eu recomendo O tempo de resposta Dele com o dango É de 1 milissegundo Que é muito bom Aí galera Aqui no botão RPT Ele serve para selecionar O tempo de resposta Aqui do seu mouse Ou o polling rate Então ele tem uma luz aqui Eu não sei se vai pegar Indicadora Que mostra Você alterando O modo vermelho Azul E verde Eu deixo aqui no azul É o 500Hz Que eu acho Que é o suficiente Para você não ter Nenhum atraso No tempo de resposta Aqui tem o 125Hz Que eu acho Que possa ter algum delay E o 1000Hz Que eu já acho Muito Mas aqui você Escolhe o que é melhor Para você No caso Dependendo do que você escolher Vai gastar Mais bateria do mouse Eu deixo aqui No 500Hz Que para mim É excelente E o bom Você não vai precisar Acessar aqui O driver Do mouse Você apertando Ele altera aqui na tela Está vendo Olha que legal Agora a gente vai falar Do ponto forte Desse mouse Ele tem um sensor PixArt 3395 Que suporta até 26.000 DPI Pode ser um exagero Mas ele possui 26.000 DPI Eu uso o meu Bem baixo Eu uso na faixa Dos 130 Acho que eu uso DPI bem baixo Realmente Mas ele tem aqui 26.000 DPI E é um dos melhores Sensores para mouse E traz uma Boa economia De bateria Então O sensor desse mouse É top E sendo um sensor Top de linha Ele é bem preciso E sem delay A bateria desse mouse Tem 300 mAh De bateria O que é muito bom O meu uso Ele dura Cerca de uma semana Para um uso Mais casual Se você jogar Com bastante frequência Eu acredito Que dure um pouco menos Também vai depender Das configurações Que você utiliza Ele promete 40 horas De uso Eu acredito Que realmente Ele chegue Essas 40 horas De uso Igual eu disse Dependendo do seu uso E dependendo Claro Das configurações Que você utiliza E galera Além de tudo isso Que a gente viu Esse mouse Ainda tem O software De configuração O que é um ponto Muito positivo Principalmente Para quem é gamer Poder configurar Fazer a alteração Dos botões Desse mouse Vocês podem ver Aqui já está O software De configuração Da Dharma Shark Olha que legal Aqui ele tem A porcentagem Da bateria Que é muito bom 100% Aqui o tipo De conexão 2.4 Aqui você vê Que você consegue Remapear Olha só Olha aqui Todos os botões Do seu mouse Você consegue fazer Essas alterações O que é muito bom Aqui você vê A parte do DPI Você pode escolher Aqui o DPI Ideal para você Igual eu disse Ele vai ter 26.000 DPI E aqui o Report Rate Você pode escolher Tanto aqui Ou aqui No próprio mouse Você apertando Esse botão Aqui tem a parte De editor de macros Para quem gosta De mexer E aqui E aqui essa chave De configurações Que aqui você consegue Escolher a velocidade Do mouse O sensor performance Que seria Um assistente De performance Aqui você consegue Abrir o painel De controle Do Windows Para você fazer As configurações Do mouse Então é excelente Então é excelente E outro detalhe Se mais de uma pessoa Utiliza esse mouse Ali no seu setup Você pode criar Perfil 1, 2, 3 e 4 Você tem 4 opções De perfis Então você fez Sua configuração Um exemplo Sua namorada Ali vai utilizar O seu mouse Cria o Profile 2 Que ela não vai mexer Nas suas configurações E mesmo você Não vai mexer Nas configurações Que ela utiliza Então isso é um ponto Muito positivo Eu vou deixar Até o link Aqui na descrição Desse software Porque se você Precisar Fica mais fácil De encontrar E só um ponto Negativo Não é bem Um ponto negativo Mas infelizmente Ele só tem aqui O chinês É chinês É chinês E inglês Ele não tem O português Não tem o espanhol Mas não é nada Assim Tão dificultoso Para você Mexer aqui Nas configurações Do Darmo Shark Galera Esse foi o review Aqui do Darmo Shark N3 E vale a pena Essa compra? No meu ponto de vista Vale muito a pena Principalmente Se você pagar Ali na faixa Dos 200 reais Você vai conseguir Um mouse Sem fio Um mouse Gamer Um mouse Super leve Um mouse Que vem Um grande conteúdo Ali na caixa Você vira a experiência De um box Maravilhosa Então eu vou deixar Então eu vou deixar também Links na descrição Caso você queira adquirir Tanto no site Da AliExpress Quanto no site Da própria Amazon Que já estão revendendo Por lá E não se esqueça E não se esqueça Também Link na descrição Se cadastra No Puponomia Que você já ganha 5 reais De cashback E também Link na descrição Do canal de ofertas No Telegram Porque sempre que tem Promoções e ofertas Dessa belezinha Aqui por exemplo Eu mando No nosso canal De ofertas Do Telegram Então deixa aí Nos comentários O que você achou Do Darmo Shark N3 Se você já conhecia Esse mouse Ou até mesmo Você tem o Darmo Shark N3 Deixa aí nos comentários Se você está gostando E a sua experiência Porque pode ajudar Muitas pessoas Então O vídeo é basicamente isso Tamo junto Até a próxima Valeu Falou É nóis